Intervista com Nuno Mota após a conclusão do Nuno neste Campeonato do Mundo de Veterantes, a semana passada por equipas, esta semana individualmente. Nuno, antes do balanço, antes da análise, então, primeiro aqui uma apreciação em relação ao encontro de hoje frente a um jogador espanhol que, como tinhas dito há uns dias, não seria fácil. É verdade, não foi um jogo fácil. Apesar disso, eu tinha as minhas expectativas. Tension, Robert Schoen, Kenneth Sundberg, Hans Blum, Rudiger Wanderlitt, Court 5. Schoen, Sundberg, Blum, Wanderlitt, Court 5. Nós temos um estilo de jogo parecido, ou seja, estamos sempre a tentar mexer o adversário para ele estar na sua zona de não conforto e ele levou-me para o desconforto mais do que eu e ele. Sempre que o fiz, consegui ter algumas vantagens. Um jogo curto, o guia para a rede, levantar a bola e ele abria muito os ângulos, tirava muito do centro do campo e quando tirava para um lado, a seguir punha para o outro e eu tinha que estar ali a varrer a terra batida e eu não tenho o estilo de jogo de estar ali a passar mais um e mais duas e quando corria de um lado para o outro, tentava fazer o contra-ataque e numa bola onde é preciso ter precisão já nos limites, acabei por cometer demasiados erros e pronto, em mérito dele. Acredito que se fizer mais dois ou três jogos com ele, é mais provável que eu vá próximo do nível dele do que ele se distancie, também as experiências internacionais não são tantas como seriam necessário para estar mais competente neste momento, mas em termos de resultado final destas duas semanas, estou contente com as prestações e com a colaboração e com o contributo que dei para a equipa. Aqui no individual, fiquei um bocadinho aquém daquilo que gostaria, mas também não há jogos fáceis, são todos difíceis e tenho a consciência de que se fizer melhorar o meu desempenho, tenho que me propor a mim próprio a competir no circuito internacional mais vezes, para não ter que chegar aqui e estar sempre à espera de quadros acessíveis, porque para se poder progredir num turnê como este, temos de estar preparados para jogar e ganhar a jogadores que jogam bem e não apenas a jogadores que nos dão algumas hipóteses de progredir, não é? De maneira que, acho que sim, esta entrevista depois de uma derrota é sempre aquela entrevista que a gente não pode puxar muito pelo lado positivo, mas acho que consegui estar num nível próximo daquilo que é o melhor que eu posso produzir e agora fazer uma análise interna e perceber se me conformo com isto que aqui está ou se quero dar um salto em base acima. Eu ia pegar para aí, porque no outro dia já nos disseste que este ano fizeste um esforço para voltar à competição, em breve vais ter o campeonato nacional, que olhando para a tua forma presumo que também seja um objetivo, pois inclusive há um master no horizonte, se estas duas semanas e os resultados que tens tido te levam a ponderar voltar a apostar no próximo ano, nos próximos tempos? Bom, vou analisar isso bem, eu normalmente depois das derrotas, vivo sempre aquela frustração, já era assim quando era miúdo, lembro-me de perder jogos nos Açores e com saco às costas, quatro quilômetros para casa, a decidir, era viagem, com o pensamento claro de que era o último jogo que faria, mas no mesmo dia já estava a voltar para trás e ia ter um discurso comigo mesmo, mas então não tinha já dito que ias parar, mas isto é mesmo assim, a gente gosta. Ainda bem que não lidamos bem com as derrotas, se ficássemos contentes com as derrotas era mau sinal, eu não gosto disso num atleta e agora temos que saber analisar o que é que pode ser melhorado, ainda há pouco tempo havia um atleta que dizia exatamente isso, não quero chamar a mim próprio atleta de alto rendimento, mas um atleta de alto rendimento nunca perde. Nas derrotas encontra os detalhes que são necessários para ser mais competente da próxima vez, ou seja, as derrotas são aprendizagens e as vitórias seguem para a frente e jogam melhor da próxima vez, de maneira que vamos procurar melhorar, com certeza. Agora, se para o próximo ano vou fazer o que fiz este ano, talvez, se me sentir bem ao longo deste ano, se não houver lesões, acho que sim. Temos um grupo de jogadores da minha faixa etária, o ano que vem vai ser enriquecido, o Nuno Delphine também sobe, é mais um, ou seja, vamos ter jogos duros ao longo do ano, nas provas que temos em Portugal. Depois, quando for oportuno, tentar fazer uma ou duas experiências, uma ou duas oportunidades de competição internacional. Tenho aqui um desafio, que este ano teve quase para ser, mas acabou por não ser, que é ir fazer dois torneios ao circuito norte-americano, logo no início do ano. Lá os torneios são quase todos de categoria 1000. Aqui na Europa, a maior parte deles são todos de 700 para baixo. E fazer duas semanas nos Estados Unidos. Logo no início do ano há um espetacular em Indian Wells, em Palm Desert, no mesmo complexo onde jogam em Indian Wells. De maneira que... Só isso já é uma boa motivação. Acho que é espetacular vivermos aquela experiência como segunda juventude, para não chamar outro nome. Ainda assim, olhando para as duas semanas, foram muito mais as vitórias do que as derrotas. E estava a dizer que as derrotas eram difíceis de digerir, mas não foram muitas. Sobretudo se olhamos para os pares, então o saldo é bem positivo. Com que sensações é que saís destas duas semanas, a experiência de teres jogado mais um Mundial? E agora, a primeira vez individualmente até, não é? É assim, sempre me habituei a entrar no campo sempre para ganhar. Não é possível. Aqueles que nunca perdem são aqueles que nunca jogam. Mas vou para dentro do campo com a ambição de fazer bem, seja quem for o adversário dentro de mim. E se tiver que subir um nível, aí está uma oportunidade. Agora, senti-me bem ao longo da semana. Senti o facto de estarmos aqui todos os dias, só focados em competir e em preparar a competição, e em descansar para a competição. Isto é basicamente um estágio de alto nível, dentro dos parâmetros dos veteranos. E o que é um facto é que me senti progressivamente, ao longo dos dias, a subir o meu nível. A minha profissão permite-me, pelo menos, ter o contacto com a raquete, mas o exercício mental da competição é só quando competimos. A intensidade que pomos no treino, também é só quando estamos a competir ou a preparar. A dar aulas, nem sempre isso é possível. Portanto, temos que saber gerir. Mas o facto de ter a raquete na mão, muitas horas ao longo da semana... Tension players, Anita Blilhavan, José De Witt, Viva Schuderi, Zonya Sandoval, Court 15. Blilhavan, De Witt, Schuderi Sandoval, Court 15. Os dias de descanso, férias, para poder tornar-se-á bem. Sim. Para já, voltar ao trabalho e pôr a ordem na casa. Já estou há uma semana e meia, quase sem estar em casa. Por ordem na casa, trabalho. Lá em casa, quem manda não sou eu. Mas acho que isso toda a gente percebe. Agora, em termos de... Férias, sim. Fazer uns diazinhos para recuperar. para aproveitar para digerir e começar a tomar um campeonato desse campeonato. Valarvasabra Santa, Court 11. Felizmente, Sac Script repentino Center, façamento da finalização, A importância que tem é apenas mais um torneio, portanto é assim que nós temos que encarar para não pôr demasiada pressão e é mais uma oportunidade de estar com os nossos colegas e vamos a ver quem é que se porta melhor. E depois até o final do ano, será de haver depois o Masters no final do ano, basicamente é que eles que estiveram aqui também estarão perto de estar preparados para isso, será mais um momento interessante de competição e ainda há mais umas provas haste daqui até o final do ano e seguramente estaremos presentes. Atenção, Daniela Eswein, Jan Salukwadzer, Maria Seger, Eugenie, Tilman, Van Nuren, Court 21. Está tudo preparado. O Ladies Open de Caldas da Rainha já está no mapa desde 2019 e como eu disse já na última vez que falamos, tentamos sempre a cada ano melhorar detalhes e é o que vamos fazer. Este ano vamos ter vários detalhes que vão ser melhorados e ficam desde já todos convidados a vir assistir aos jogos porque seguramente vai ter bom nível, mas também queremos que o público se sinta confortável e que tenha atividades paralelas para se sentir motivado para lá ir. Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.